. 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 Uma garita... E assim ela faz uma garita ... ... ... ... ... ... Não pode nem ir, porque ele não pode ser guardado. Vem, vai. Vai. Vem, vem. Ele só pega, hein, Betão? Não pode vir. Não é que viado lá.